E aí, e aí, e aí, e aí, e aí... É... Não botou a mão na areia, né? É, tá, tá... É assim, então a gente tem que lavar. Não tá suja! Tá assim. Não tá nada! Tá assim? Não tá nada! Não tá nada! Deixa aqui! Aqui é muito. Aqui é muito. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.